Olá, o meu nome é Vanessa Oliveira, sou enfermeira coordenadora da Ferti Centro e vou mostrar como se prepara o DKPeptil 0,1. Para preparar o DKPeptil 0,1 miligramas vai precisar de frasco com pó, ampola com líquido, agulha maior para a preparação, agulha pequena subcutânea para a administração, compressa com álcool, seringa. Retire a medicação do frigorífico 5 minutos antes. Lave bem as mãos e procure um local limpo. Adapte firmemente a agulha grande à seringa. Retire a tampa protetora do frasco de pó. Dê um toque na ampola de líquido para que este desça. Parta a ampola. Insira a agulha na ampola e retire todo o líquido para dentro da seringa. Insira verticalmente a agulha através do topo de borracha do frasco de pó e injete lentamente todo o líquido. O pó irá dissolver-se, formando uma solução transparente. Para ajudar a dissolução, rode suavemente o frasco sem agitar. Retire toda a solução para dentro da seringa. Se lhe foi prescrita uma ampola, neste momento a mistura já se encontra preparada. Se lhe foram prescritas duas ampolas, injete toda a solução dentro do segundo frasco de pó. Para ajudar a dissolução, rode suavemente o frasco sem agitar. Retire toda a solução para dentro da seringa. Retire a agulha maior e adapte a agulha subcutânea. Vire a seringa com a agulha para cima e dê-lhe gentilmente um toque para ajudar as bolhas de ar a subir até ao topo. Empurre o êmbolo cuidadosamente até sair a primeira gota de líquido. Desinfete o local da injeção com uma compressa com álcool. Faça uma prega na barriga com uma mão e com a outra mão insira a agulha completamente num movimento único, fazendo um ângulo entre 45 e 90 graus. Empurre o êmbolo suavemente para injetar a solução na totalidade. Aguarde 5 segundos e remova a agulha suavemente. Com a compressa, pressione ligeiramente o local da injeção a fim de evitar algum sangramento. Descarte a agulha usada de forma apropriada e não no lixo doméstico normal. Conservar a uma temperatura não superior a 25 graus. Se tiver alguma dúvida e for nossa doente, sabe que pode entrar em contacto connosco através dos contactos habituais de enfermagem. Se não for nossa doente, teremos todo o gosto também a ajudá-la. Bastante para isso que nos escreva para info.ferticentre.pt Muito boa sorte para o seu tratamento!